Ela combina todos os sentidos de que preciso pra viver Tem as cores do arco-íris e um brilho intenso que a tarde vê Ela domina os meus pensamentos, eu não existo sem a querer Ela tem boas ideias Tantas quantas vão surgir Ela é teatro e plateia Quando está comigo no camarim E eu sigo com cautela Pra que ela nunca deixe-me